Acontece aqui no município de Rolim de Moura, no auditório da Câmara Municipal, a eleição do Conselho Municipal de Educação. Nós vamos conversar com a Cleoni Santana, que é a atual presidente do Conselho, que é para um pouco mais da função do Conselho no município. O Conselho tem um papel muito importante porque ele é o articulador, é ele que medeia esse trabalho entre a comunidade e entre a Secretaria de Educação. O papel principal do Conselho é a parte pedagógica, é analisar os aspectos pedagógicos de um município, como está o andamento nas escolas. No entanto, nesses dois anos que nós tivemos, nós não conseguimos, não foi possível realizar esse trabalho como gostaríamos. No entanto, nós conseguimos normatizar muitas coisas. É importante, é um braço direito, eu digo, da Secretaria Municipal de Educação, porque é o articulador e faz parte das políticas públicas. Todo o Conselho no município, ele faz parte das políticas públicas, assim como todos os segmentos que há uma representatividade no município. Então, para a educação é de suma importância que haja essas outras representações, esses outros segmentos dentro de um Conselho, porque nós divergimos sim de opiniões, nós chegamos a um consenso, isso faz com que a educação cresça e as crianças, o município, os professores, e a educação em si, ela também tem a possibilidade de crescer muito mais ainda. Nós fazemos visita técnicas nas escolas, nós analisamos os aspectos físicos desse ambiente, se ele é propício ou não, como que está o trabalho também desse gestor, não com a intenção de fiscalizar, e sim de auxiliar o que pode melhorar. Então, acho que teve um avanço muito grande. Na nossa última visita em todas as escolas que nós fizemos em novembro, nós observamos que as escolas estão mais preparadas, mais bonitas, o âmbito escolar está mais aconchegante para receber os nossos alunos. E hoje acontece também a eleição, enfim, para escolher um novo presidente, mas você vai permanecer no cargo? Houve uma conversa, sim, a gente está analisando, vai ter eleição depois disso, se sou candidata, sim, eu vou ser candidata à reeleição, claro que depende também do colegiado. Tudo o que nós fazemos, Mário, são nove conselheiros, e o presidente não vota, não tem nenhuma pauta ele vota, ele pode desempatar, mas votar em nenhuma pauta. Por isso que é importante, são nove pessoas que pensam diferente, de segmentos diferentes, seja educação infantil, nós temos diretores, nós temos representantes das categorias de educação, do executivo, do Fundeb, nós temos os conselhos escolares, então são várias pessoas, de segmentos diferentes, que pensam diferente, para que a gente possa chegar num consenso. Eu acho que a gente avança quando discute, o embate é necessário para que a gente possa crescer. Nós entendemos que o momento não é fácil, o momento é difícil, são muitas incertezas, inseguranças, no entanto, nós precisamos de inovar, nós precisamos acreditar, ter esperança, porque nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, já é considerado, sempre foi, hoje mais considerado ainda, essencial a educação, e os nossos alunos estão há muito tempo fora de sala de aula, apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo, importante sim voltar para o espaço escolar, importante voltar a ministrar a aula com segurança, seguindo os protocolos, mas a gente precisa fazer isso.